Aê! Professor Denis da área, e hoje eu vim resolver uma questão da tua prova. Vou até colocar aqui pra você que quer que eu resolva uma questão da tua prova. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó. helpengenharia.com barra maratona. Daqui a pouco eu explico como é que faz pra você mandar a questão da tua prova pra eu resolver. Mas é o seguinte, hoje eu tô com uma prova do aluno Rodrigo Larroca, que estuda na Universidade de Estácio de Sá, faz engenharia mecânica e mandou sua prova de cálculo I. Eu acho que ele escreveu a questão errada, mas dizia lá a questão 6 de derivadas. E ele mandou só um pedaço, só tinha 6C, ok? E na 6C diz o seguinte, diz o seguinte, vou colocar aqui, ó. Dada a função S de T igual T ao cúmulo mais T ao quadrado mais 2T mais 1, determine a velocidade no instante T igual a 1 segundo e a aceleração em T igual a 2 segundos. Então ele me deu uma função S de T e está pedindo a velocidade no instante T igual a 1 segundo e a aceleração em T igual a 2 segundos. Eu acho que ele mandou a questão errada lá. Tem várias outras até mais complexas que essa, mas vamos resolver essa. Isso é o que ele pediu. Bora lá então. Primeiro, o seguinte, o que é S de T? É o espaço em função do tempo. Onde você vai ver isso? Em física. Pode ser que o professor de cálculo te ensine isso também, mas é em física. Então ela tem uma função espaço em função do tempo, ok? E você vai descobrir que na nossa maratona, pelo menos, nesse link aqui, realpengenharia.com barra maratona, vai ter um curso gratuito. São quatro aulas ao vivo, totalmente gratuitas, de limites, derivados, integrais pra você. Ok? Nesse link aqui. Então você vai lá, se inscreve, você vai receber um e-mail, informando a data, vai no WhatsApp, que vai informar a data. Você pode mandar a tua prova, você vai receber o formulário. Olha, quer que sua questão seja resolvida pro professor Denis? Manda aqui, fala a questão que você quer que talvez ele resolva pra você. Tá? Então é dessa forma que você consegue. E é gratuito. E você vai aprender mais dessas quatro aulas do que você aprendeu no seu semestre inteiro. Lá, eu vou falar pra você que derivado é uma divisão. Então ali, ó, eu derivar a função espaço. Tem aqui a função espaço. Quando eu derivar essa função espaço, estou fazendo uma divisão de espaço por tempo. O que é espaço? Vamos supor que fosse metros. Ele não tá falando, inclusive, né? Metros. E o tempo em segundo, eu caí metros por segundo. Quando eu derivei o espaço, eu encontrei metros por segundo. Métro por segundo é unidade do quê? Velocidade. Então, ó, ou quilômetros por hora, se fosse a unidade de quilômetros de hora. Então, quando eu derivo o espaço em função do tempo, eu estou encontrando a velocidade em função do tempo. E quando eu derivo a velocidade em função do tempo, eu tenho velocidade que é metros por segundo e divido por segundo de novo. Isso daqui vai dar metros por segundo ao quadrado. Ou, se fosse em quilômetros, seria quilômetros por hora ao quadrado. Que é a unidade de aceleração. Então, derivadas é uma divisão. É uma divisão. É que eu não posso explicar com mais detalhes, mas é uma divisão. E quando você faz a derivada do espaço, você cai na velocidade. Quando você faz a derivada da velocidade, você cai na aceleração. Seu professor de física vai ensinar isso aí lá. Ok? Então, vamos lá. Vamos derivar o espaço com relação ao tempo. Porque se eu derivar o espaço, eu vou encontrar a velocidade. A velocidade, em função do tempo, é igual à derivada do espaço com relação ao tempo. Aí você tem que saber a derivada, né? Derivada. Regra do tombo. T elevado à terceira. Tomo o 3, mantenho o T e tiro um do expoente. 3T ao quadrado. Derivada de T ao quadrado. Tomo o 2, mantenho o T e tiro um do expoente. 2T. Derivada de 2T. O 2 eu não faço nada. Derivada de T é 1. 2 vezes 1. E derivada de 1 é 0. Então, quer dizer que a velocidade, em função do tempo, deu 3T ao quadrado, mais 2T, mais 2. Só que ele quer a velocidade no instante 1 segundo. Então, em todo lugar que tinha T, aqui tinha T, aqui tinha T, eu vou colocar 1. Porque eu quero saber a velocidade no instante 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 2. 1 ao quadrado, 1. Vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, a velocidade no instante 1, dá 7. 7 o quê? Do que eu estou vendo aqui, não foi falado unidade. Só foi falado a unidade do tempo que está em segundos. Só o tempo que é em segundos. Então, eu vou considerar que é metros por segundo. Parabéns, você já conseguiu um pedacinho da sua questão, Rodrigo Larroa. Agora, ela quer a aceleração. A aceleração, em função do tempo, é a derivada da velocidade por relação ao tempo. Então, eu vou derivar isso aqui. Derivada de 3T ao quadrado. Mantenho T. Derivada de T ao quadrado. Tombo 2 e tiro 1 do expoente. Então, 3 vezes 2, vezes T. Mais, derivada de 2T. 2 está multiplicando, não faço nada. Derivada de T é 1. 2 vezes 1. Derivada de 2. Derivada de 2 é uma constante. O 2 sozinho, ele não muda. 2T muda. Porque se o T valer 0, 2 vezes 0 é 0. Se o T valer 1, 2 vezes 1 é 2. Se o T valer 3, 2 vezes 3 é 6. Esse 2 vezes T todo, ele muda. Agora, o 2 sozinho não muda. Ele é constante. Derivada de uma constante é 0. Então, não tem mais nada. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6T. Mais, 2 vezes 1, 2. Ok? Tem espaço aqui? Tem. Agora, qual é a aceleração no tempo 2 segundos? Porque é isso que ele quer. A aceleração no tempo 2. Eu vou colocar 2 em todo lugar que tem T. Então, vai ficar 6 vezes 2, mais 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. 14 o quê? Considerando que é metros e segundo, metros por segundo ao quadrado. 14 metros por segundo ao quadrado. Uma salva de palmas para o Rodrigo Larroca. Então, o que você precisa para resolver essa questão? Primeiro, você precisa saber que derivada de velocidade... Derivada disso. Do espaço à velocidade. Derivada da velocidade à aceleração. Primeira coisa. Segunda coisa que você tem que saber. O básico de derivadas. Regra do tombo. Eu não desenhei a tabela aqui, porque essa aqui não é uma aula onde eu estou ensinando para você do zero. A aula onde eu vou te ensinar do zero é o pengenharia.com.br na aratona. Isso aqui é a resolução de um exercício. Resolver exercício é uma coisa. Ensinar é outra completamente diferente. Você vai descobrir aqui. Apesar de toda vez que eu resolver um exercício, eu tento explicar o mais detalhado possível. Mas são coisas distintas. Ok? Porque eu não sei o que você sabe. Eu não sei se você sabe a tabela de derivadas. Eu não coloquei ela aqui. Então, quando eu te ensino, eu pego lá a tabela de derivadas e provo de onde ela veio ainda para você. Porque ela não caiu do espaço. Ok? Do nada. Já vem a cor doida e tinha a tabela de derivadas. Mas, enfim. Você tem que saber a base da tabela de derivadas. E você tem que saber o básico de função, né? Quando o tempo valer 1, eu coloco 1 em todo lugar que tem T. Quando o tempo valer 2, eu coloco 2 em todo lugar que tem T. E assim vai. Ele não queria aceleração no instante T igual a 2 segundos? Coloquei 2 em todo lugar que tinha T na função aceleração. Ele não queria saber a velocidade quando T valesse 1 segundo? Coloquei 1 em todo lugar que tinha T na função velocidade. Beleza? Quer que eu resolvo a tua prova? Manda aqui. Realpengaria.com barra maratona. Te encontro lá na maratona. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.